Olha, deixe só um especialista com credibilidade e cuidar do seu animal. Eu quero que você conheça a clínica veterinária Dr. Franklin, toda essa estrutura aqui, por exemplo, onde o seu animal é atendido, certo? Aqui é a sala de consulta, onde o seu animal é bem tratado, bem cuidado, com certeza, com todo o carinho, com todo o respeito que ele merece. Na verdade, aqui é a sala de cirurgia. Toda essa estrutura esperada por você aqui, com atendimento diferenciado, profissionalismo fantástico aqui do Dr. Franklin. Aqui, por exemplo, olha, nós temos o laboratório, é uma mega estrutura esperando por você aqui. Uma clínica veterinária com muita credibilidade, com muita segurança para você trazer o seu animal. Aqui, por exemplo, olha, a sala de vacina. São vários serviços, são oferecidos aqui na clínica veterinária Dr. Franklin. É claro que você vai trazer o seu animal aqui, na Rua dos Andradas, número 357, bem no meio do quarteirão. Telefone 3226-1311. Clínica veterinária Dr. Franklin, quem ama o animalzinho de estimação, traz aqui Dr. Franklin.